Advilson Bala, atualizações Senta-dão, ô sentadão Joga, 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 joga o rabetão Olha o aquecimento, olha o aquecimento Tu vai sentando, eu vou cartucando lá dentro Olha o aquecimento, olha o aquecimento Tu vai sentando, eu vou cartucando lá dentro Senta-dão, ô sentadão Joga, 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 joga o rabetão Senta-dão, ô sentadão Joga, 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 joga o rabetão É o chiquinho de novo E aí meninas, pega a visão Vou lançar o aquecimento, eu quero ver bunda no chão Quando eu toco esse som, ela não fica parada Senta-dão, ô sentadão Joga, 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 joga o rabetão Senta dama, senta dama Joga, joga, joga Rabirão Olha o aquecimento Tu vai sentando Eu vou cartucando e ladrão Senta dama, senta dama Joga, 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 joga Rabirão Sentadão, sentadão Joga, 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 joga Ela se apaixonou pelo maluco ali E eu dizia que ela estava errada Na verdade ela se apaixonou por mim Mas ainda não sabia que era minha namorada Ela se apaixonou pelo maluco ali E eu dizia que ela estava errada Na verdade ela se apaixonou por mim Mas ainda não sabia que era minha namorada Você não sabia, mas eu te falava que ia ser minha Não acreditava, a ficha caiu, né? Então se trocou, agora que é minha Escuta amor, vai dez pro pai Rebola pro pai, vai mexe pro pai Então vai novinha, vai Vai dez pro pai, rebola pro pai Vai mexe pro pai, então vai novinha Vai, vai novinha, vai, vai, vai vai novinha, vai Vai, vai, vai novinha, vai Vai, vai, vai novinha, vai Ela se apaixonou pelo maluco ali E eu dizia que ela estava errada Na verdade ela se apaixonou por mim Mas ainda não sabia que era minha namorada Ela se apaixonou pelo maluco ali E eu dizia que ela estava errada Na verdade ela se apaixonou por mim Mas ainda não sabia que era minha namorada Você não sabia, mas eu te falava Que ia ser minha, não acreditava A ficha caiu né, então se trocou Agora que é minha, escuta amor Vai desce pro pai, rebola pro pai Gostoso pro pai, então vai novinha vai Vai desce pro pai, rebola pro pai Gostoso pro pai, então vai novinha vai Vai, vai novinha vai Vai, 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 vai, vai novinha vai É o deca que tá ansioso Novinha pega a visão Essa dança envolvente É pra tocar no verão Uma mão vai no joelho Amiga empina o rabetão Empina o rabetão Vai! Para na posição Para na posição Tapa no ar Bater no bumbum no chão Para na posição Para na posição Tapa no ar Bater no bumbum no chão Pra lá Pra cá Nessa dança envolvente Quero ver você dançar Nessa dança envolvente Quero ver você dançar Pra lá Turutum, 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 pra cá Nessa dança envolvente, quero ver você dançar Nessa dança envolvente, quero ver você dançar É o DK que tá lançando, novinha pega a visão Nessa dança envolvente, é pra tocar no verão Uma mão vai no joelho, amiga, empina o rabetão Empina o rabetão Vai! Paraná, paraná posição, paraná posição Tá tapa no ar, batendo o bumbum no chão Paraná, paraná posição, paraná posição Tá tapa no ar, batendo o bumbum no chão Turutum, 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 pra lá Turutum, 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 pra cá Nessa dança envolvente, quero ver você dançar Nessa dança envolvente, quero ver você dançar Turutum, 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 pra lá Turutum, 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 pra cá Nessa dança envolvente, quero ver você dançar Nessa dança envolvente, quero ver você dançar Mano Deca Sou usando a voz Essa é pra tocar nos paredão, tá? Novi Píriodis As coria das 18 já disse que representa As novinha da rola, 4 e 20 arrebenta As de Santos Dumont disse que tem um do bom A de Santa Maria já pediu cento e cinquenta Senta, senta, em câmera lenta Joga na bundinha e faz cara de nojenta Senta, senta, em câmera lenta Joga na bundinha e faz cara de nojenta Senta, 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 senta Joga na bundinha e faz cara de nojenta Senta, senta, em câmera lenta Joga na bundinha e faz cara de nojenta Senta, 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 senta Mano Deka Souza na voz Só vai pro paredão, pro grudão, dá um jogo As guria do 18 já disse que representa As novinha da rola, 4 e 20 arrebenta As de Santos Dumont disse que tem um do bom A de Santa Maria já pediu 150 Senta, senta vai, vai, vai Em câmera lenta, joga na bundinha e faz cara de nojenta Senta, senta Senta, senta Senta, 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 senta Joga na bundinha e faz cara de nojenta Senta, senta Em câmera lenta, joga na bundinha e faz cara de nojenta Alô as bandidas chique, as madame, os dominados, som do IPA, paredão, um brutão, dão um jogo A de Wilson Bala Atualizações NoviPilds